Olá gente, tudo bom? Eu tô feliz porque foi a primeira vez no ano de 2024 que eu fui ao cinema e que gostoso assistir um filme bom desse. Eu tava meio assim com o filme argentino porque eu gosto tanto, eu detesto falar mal de filme argentino. E eu tinha visto Os Delinquentes que eu não gostei, né? Mas se bem que o Norma aqui foi mais ou menos no Netflix. Mas então, se bem que Helena sabe, eu gostei bastante. Mas eu fui no cinema assistir Puan hoje. E eu sei que é um filme que não tá muito bem distribuído no Brasil, apesar de ter uma co-produção com o Brasil, um filme argentino, Brasil. Mas não tem nada de Brasil, gente. Só a verba mesmo. Porque não se passa no Brasil, não tem momento no Brasil. Eu vou comentar com vocês aqui, então, sem spoilers, tá? Não vou dizer como termina, nada disso. Não vou dar nada que atrapalhe a experiência de vocês. Bom, Puan é um filme que já tinha sido passado, tinha sido transmitido no Festival do Rio. Eu tinha recebido um convite lindo pra entrevistar o diretor e ir pra assistir o filme em primeira mão, mas foi no mesmo dia do Franco Nero. E eu não podia perder, né, gente? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, Franco Nero, eu fui no Franco Nero, tanto que eu cobri pra vocês. E esse ficou aquela coisa assim, aí fui, não fui. Alguns amigos foram e voltaram dizendo super bem dele. E aí agora chegou a hora de quê? Chegou a hora da gente comentar sobre Puan. Que tem um dos atores arranintinhos, que encantam, que é Leonardo Desbaralha. Maravilhoso, como sempre. Ele não é o protagonista, ele é o antagonista dessa história. Essa história deliciosa que se passa na Argentina, mas poderia sim se passar no Brasil. Primeiro, é importante dizer que é uma história que tem cunho educacional e político, tá? Mas, por entretanto, todavia, ela foi filmada antes do atual, do Milley, né? Ter ganho às eleições. Mas a verdade, gente, é que vendo o filme, você percebe que a Argentina, com o governo de direita, com o governo de esquerda, nenhum deles deu jeito, eles não saíram da crise. E claro que cada um, igual aqui no Brasil, tem gente que acha melhor o governo, né? Do Bolsonaro, tem gente que acha melhor o governo do Lula. Cada um vai contar uma história se for conversar com a pessoa. Mas, as universidades são sucateadas, né? E a linha de proteção à universidade, na verdade, né? A linha de pessoas que defendem, né? Os direitos de uma universidade pública, a qualidade da universidade pública, geralmente são as pessoas de quê? De esquerda. E aí, esse filme, para quem assiste, pode dizer assim, ah, mas esse pessoal é tudo de esquerda. Eu gostei demais. Eu não sou uma pessoa que, né? Sou super... Enfim, vocês me conhecem aqui, quem acompanha o canal. Sou defensor, assim, da universidade pública de qualidade, né? Enfim, de todo o programa que é feito aqui no Brasil. Mas, infelizmente, é uma grana que é mal distribuída pra caramba. A gente sabe que tem muita universidade que tem um potencial incrível de ter profissionais maravilhosos e não rola. E a Argentina é muito parecida com isso. E aí, a gente tem um filme onde tem... O Puan, na verdade, não é o nome de um personagem. É o nome da universidade onde ele trabalha. Tá? Então, Puan é o nome da universidade. E aí, a gente tem como protagonista o maravilhoso, vamos lá. Como o Marcelo Pena, a gente tem o Marcelo Subioto. Ele é um ator muito bom. Ele não é um ator tão famoso aqui no Brasil como é o Ricardo Darim, como é o Leonardo Desbaralha, como é o Guillermo Frantiella. Mas ele é um ator que consegue, gente, sabe? Passar exatamente aquilo que a gente precisa pra assistir esse filme. Ele é um cara de 50 anos, que a vida inteira foi super honesto, se formou em filosofia, teve um cara que era, tipo, o mentor dele. Ele é casado com uma mulher feminista que faz sucesso, né? Então, assim, ela tá bem mais sucedida, mais bem sucedida do que ele. Ele tem um filho ali naquela idade que precisa do pai pra fazer companhia e tudo. Só que o emprego dele na universidade como professor de filosofia, ele é reconhecido ali dentro, mas ele não recebe bem. Ele não recebe um valor que dê pra cobrir os gastos de uma casa da família. Ele não tem luxos, mas, ao mesmo tempo, ele precisa, então, se dar as aulas que ele dá, que ele ama fazer, e fazer coisas que ele não gosta tanto. Por exemplo, ele dá aula pra uma senhora milionária, de 85 anos, que dorme durante as explicações dele de filosofia. Então, tem outras coisas que ele precisa fazer, que não são do gosto dele, mas ele precisa pra complementar a renda. E, à primeira vista, ele parece um cara muito azarado, porque tudo pra ele dá errado. Então, na sala que eu fui, a sala só permitia 33 pessoas. A gente tá falando de um cinema em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, a Cinema Estação Net de Botafogo, pra quem conhece, que é um cinema que eu adoro ir, porque o público é educado, as pessoas geralmente gostam do cinema, entendem, sabe? Então, não é aquele público, assim, de shopping center, sabe? Que fica falando o tempo todo, ligando o celular, levantando no meio do filme. É uma galera bem bacana. E aí, é... Só 30 pessoas ali dentro, sabe? Uma história que tem um poder imenso de falar sobre educação. Porque educação é a chave de entrada, gente, pra política não interessa, porque quem estuda muito vai acabar não caindo nas focatruz que eles falam, né? Um ponto. e o outro não dá voto rápido. E eles precisam de voto rápido. Essa história vai falar sobre política? Sim e não. É... O personagem principal, então, o Marcelo, ele é um cara que vai perder o melhor amigo dele. Que é o cara que fez ele amar a filosofia, que fez ele ser professor de filosofia. E é um cara que esperava que ele fosse o substituto dele um dia. E é um cara que tá acima dele, né? Ou seja, já deu aula pra ele e tal, já foi professor dele. Ele era muito amigo da família, a ponto da esposa do cara falar, nossa, eles viviam juntos o tempo todo e tal. Porque ele se identificava muito com a questão de amar a filosofia e de dar aula, na fala. Ele tinha essa conexão muito grande. E aí, a partir do momento que ele perde essa conexão e que ele acha que as coisas vão andar do jeito que ele andava, ele se depara com duas coisas muito que ele não tava esperando. Ele é aquela pessoa que gosta de estabilidade, né? Na vida. Ou melhor, que tá acostumado com a estabilidade. Primeiro, uma crise econômica muito grande, que não sabe pra onde vai, se vai ter tempo pra faculdade, os alunos querendo fazer passeata, atos públicos, o tempo inteiro. E ele tentando se equilibrar, assim, entre ser pai, entre dar atenção pra esposa, entre complementar a renda e entre não perder o emprego dele. Sim, porque logo chega o Rafael. O sobrenome dele é até estranho, é difícil de falar, Sujarchuk, que é o Leonardo de Baralha. Um cara que... Gente, é tudo... Vocês já não tiveram um trabalho onde a pessoa que estudou fora, ou que morou fora, ela é vista como melhor do que você, que ficou aqui na sua terra, aquela viralatice toda? Eu não tô dizendo que estudar fora não é bacana. Eu tô dizendo que as pessoas estão no olhar de que, oh, de repente, chegou aquela cara de ouro ali, aquele homem de ouro, porque ele estudou, ele trabalhou em Berlim, assim, ó, sabe? É isso que a gente sente. Ele já tá muito tempo fora, ele não conhece tão bem, assim, aquela população daquela faculdade, os problemas daquela faculdade, porque, sim, ele tentou um caminho que é mais fácil. Eu não tô dizendo que é certo e errado, mas ele foi ganhar em euro. Ele mesmo diz essa frase no filme. Mas, então, ele retorna por causa de um amor. Esse amor, isso tá no trailer até, tá estudando spoiler, não. É uma personagem chamada Vera, que é uma atriz famosa vivida pela Lali Exposito. Ela é uma gracinha, essa menina. Ela até canta, sei lá. Tem um público aí bem jovem que curte ela por causa de algum programinha que ela fez aí infantil. Infantil não, né, gente? Adolescente. E aí, o que que acontece? Ele volta e aí pode ser que ele pegue o lugar que era dele. Então, tem várias confusões nessa história, tem vários questionamentos que ele faz a si mesmo. Tem um momento que a gente percebe que ele é tipo um dia de fúria, sabe? Ele fala que não é que ele vai se rebelar, mas a vontade que ele tem é de olhar e falar, caramba, dá tudo errado, não é possível que isso esteja acontecendo. Ai, meu espírito entrou aqui, né? Então, sabe? É muito, é muito legal, gente. É realmente assim, você fica assistindo e você percebe o quão parecido. Ele não se ligava a palavra certa, mas a atuação dele é muito verídica, sabe? Você olha aquilo, você pensa, poxa, eu já ouvi uma história dessa de um professor que não consegue ser só professor, que às vezes no final de semana tem que fazer bolo, né? Ou às vezes faz qualquer outra coisa que dê uma renda para acrescentar e não consegue dar tempo de ir na apresentação do filho. Então, tem muitas coisas ali que são muito legais de se ver e principalmente de se perceber o quanto a gente é parecido com a Argentina. Às vezes tem uma coisa muito, eu acho muito besta você ficar lutando contra um país, ah, por causa do futebol, por causa de não sei o que lá, ah, enfim, ah, mas todo argentino é racista, mas todo argentino... Não, gente, nem todo brasileiro também, né? É bacana, né? Infelizmente. Tem muitos, sim, mas eu acho que mais voltadas ainda para a questão do futebol. Aliás, eu acho o futebol todas as torcidas, todas eu estou bem, estou generalizando, mas sempre tem ali nas torcidas gente que surge o nome das torcidas. Tanto que isso é muito bem verificado hoje em dia, né? Pelas convenções aí, né? Pelos centros de futebol. Mas é uma questão de ver, de se ver. Como os latinos, né? A gente se parece muito, a gente tem os mesmos problemas. É verba que não é bem utilizada. É dinheiro que entra, mas ao mesmo tempo sai. Sabe? É gente completamente sem noção por ter dinheiro demais que está vivendo outra realidade. E aí eu tenho uma atriz também que é uma... como se fosse uma amigona dele ali que dá aula também, que é a Julieta Zilberg. Zilberg, esqueci de falar o nome dela. Ela fez um filme que eu adoro, que está no... Está no Prime Video. É um filme que eu gosto muito. Se eu lembrar o nome, eu coloco aqui. Ela faz a Jasmine. Uma mãe solo que precisa também dar conta de tudo, de dar aula, de... Enfim, né? Após a morte desse professor ali, desse cara tão importante, a faculdade vira de cabeça para baixo. Então, é muito real, sabe? E eles estão muito bem no papel, gente. Eles estão... Olha, os atores estão... De tirar o chapéu, de bater palma. É muito bacana. Eu vou tirar só o mistério desse filme porque eu acho que a maneira como ele terminou não era a maneira que merecia o filme terminar. Não vou poder dar spoiler aqui da história que eu quero que vocês assistam, mas eu acho que é muito uma questão de... merecia um final mais, sabe? Porque eu senti as pessoas saindo da sala do mesmo jeito que o meu marido sentiu. Ele falou assim, ele falou... Terminou assim? E ele gostou do filme. Então, não é que o filme precisa ser auto-explicativo, mas eu esperava um final mais... Mais tenso, sabe? Que dissesse mais. Porque o filme diz tanta coisa que aquele final eu achei bem fraco para o resto da história. E é isso. Minha nota de muito bom. Acho que eu falei sobre tudo. A direção é da Maria Alcheide, do Benjamin Naistat. Falei o nome de todo mundo que eu queria falar. A Vicky, que é a esposa do Marcelo, é vivida pela Mara Vesteli. E é isso. Filmaço argentino mais um para vocês. Eu amo cinema argentino, então... É isso. Assistam, vejam. E depois volta aqui para dizer o que vocês acharam se vocês concordam com a minha crítica. Esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal que você é do programa de membros para você saber... Dar uma dica de filme, falar. Lá tem votação. E aí vocês podem escolher também qual o próximo filme, qual o próximo livro, né? Além de apoiar o meu trabalho. É só clicar aqui no Seja Membro e fazer parte dessa comunidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau, tchau.